O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. Graças e paz querido, você telespectador, alegria estar contigo, amém querido? Que nós possamos sermos audaciosos na fé. Esses dias tem falado de fé, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Querido, se nós formos estudarmos a palavra, vamos ver que Deus mandou todo grande homem e todas as mulheres, mulheres de fé ou da fé, fazer algo que lhe parecia totalmente impossível. Deus sabia que era impossível cada um realizar na sua própria força a tarefa, sim querido, a eles destinada por ele, porque Deus é o Deus do impossível. E ele quer fazer o impossível através dos seus. Deus sempre tem alvos que seu povo não tem a possibilidade de cumprir ou atingir por si só, pois os seus pensamentos estão acima dos nossos pensamentos e os seus caminhos estão acima dos nossos caminhos. E é ele que estabelece para o seu povo esses alvos impossíveis, porque ele quer que os seus aprendam a confiar nele para cumprir a sua vontade nas suas vidas. Deus sabe que nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada que não seja realmente bom, querido. Somente nele isso se torna possível. Com Deus todas as coisas são possíveis. E se conseguirmos tirar o nosso eu da frente, deixando Deus realizar o impossível que ele nos tem prometido, ele o fará. A fé que ousa crer em Deus, para ele realizar o impossível, louva a Deus. Além disso, deixar Deus realizar o impossível, na nossa vida, dá a ele toda a glória, devolvemos a ele a honra, a glória. Veja bem, nós conseguimos realizar coisas comuns, por nossos esforços, conseguimos algumas coisas que aparentemente são vitoriosas e significativas, mas Deus sabe que não conseguimos realizar o impossível, não conseguimos apalpar o melhor que ele deseja que tenhamos. Por nós mesmos teremos apenas e simplesmente um momento, não o máximo, algo médio, mediano, não imaginável, não incalculável. Mas Deus quer que os seus filhos confiem nele, para realizar o extraordinário, para usufruírem o incomparável. Somente uma fé audaciosa, audaz, constante, paciente do Deus Todo-Poderoso, nos dará a viver o melhor que ele pretende, pelo amor de Cristo. Lógico que é aí que nós vamos adquirirmos. A palavra está recheada de histórias verdadeiras de homens e mulheres que com a sua fé em Deus venceram obstáculos, alcançaram a vitória guiadas unicamente por suas ordens de direcionamentos. Quer você perceba ou não, a Bíblia revela homens e mulheres que tiveram diante de si obstáculos intransponíveis, obstáculos que foram vencidos pela obediência ao Deus que desconhece barreiras. O que é impossível para o homem, diz a palavra para Deus, todas as coisas serão possíveis. Talvez você esteja enjoado de ouvir falar isso, não é verdade? Talvez você tenha até entendido sobre isso, mas não tem praticado, não tem crido, não tem deixado Deus trabalhar, não tem deixado Deus trazer a existência das coisas que não existem mais na sua vida. Mas, meu amado, quem sabe hoje é o momento de você permitir deixar Deus operar na sua vida. Se renda a Ele, se renda aos pés do Senhor, se renda, querido, para de lutar com a sua força, para de reclamar, para de murmurar e deixar Deus ser Deus na sua vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para a Valtruc Caminhões Utilitários, caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528-2058. 2828-2058. 288-21了吧 288-21logo 288-261-67ático